Aoba, boba! Ae, ba! Feliz aniversário pra mim, bicho anil do 28 anos! Chega a bater, menino! Ai, velho, o pai! Que nada, rapaz, cheirando a leite ainda. Quando eu chegar a 30, eu paro com o YouTube, largo o canal e me aposso. Oxê, rapaz, que conversa é essa? Não, é brincadeira, rapaz, relaxa. Aqui eu só paro depois dos 60, é minha meta. Aí sim! Galera, eu já não tô muito bem, não. Eu tô sentindo uma Z arretada aqui. Então eu tô meio cabisbaixo, assim. Bichinho tá triste. Tô, bicho anil. Mas vamos ver se anima aqui, né? Dá o play e é o Pessoas Bonitas e Gostiosas. Bora! Ai, não tem como nem o cara ficar desanimado aí, né? Essa menina já apareceu aqui, não foi de eu? Caca, eu lembro dessa rebolada de costas. Tu conheceu a menina pela rebolada? Ih, tem como esquecer? É, realmente. Quando ela virou de costas, eu falei, conheço. Já vi aqui no canal. Eu queria ver ao vivo. Mantenha calma, respira. Marretada de Itália, marretada no máximo de Chapolin. Tu tá no máximo Chapolin. Uma marretinha. Tá com inveja, é? Eu não, mas eu tô falando a verdade só. Hum, invejoso. Qual a cor da jaqueta dela? Me diga. Qual a cor da jaqueta? Jaqueta? E ela tava de jaqueta, foi? Tô lhe dizendo. Tu tava olhando pra onde, Pichanildo? Mente e conta. É melhor não contar mesmo que tem criança assistindo, tem pessoas de família aqui, né? Pelo amor de Deus. Escolado, né? Gostei do chapéu dele. Legal. Olha que falsidade. Não, legal. Na verdade, vou falar a verdade. Pronto. Gostei foi da corrente dele. Onde é que compra, meu brother? Alguém conhece esse modelo de corrente aí? Comenta que eu fiquei interessado. Parece um arame farpado, um negócio assim, diferenciado. Eita, caçamba. O que é isso? Essas vovó tão diferentes de... Vovó o quê, opa? Mulher jovem? Não, por causa do cabelo. Eu tô falando assim, por causa do cabelo inteiro. Mas a aparência é totalmente jovem mesmo. E a cintura também. É, que aquela jogada que ela deu assim, ó... Se tivesse a coluna de véi, travava, caia dura no chão na hora. Imagine o tanto que um neto sofre com uma avó dessa. Cara, eu vou pegar tua avó, vou lascar tua avó, é... Não pode existir mãe e avó gostosa, não, porra. Exato, que aí os netos e os filhos sofrem, né? Não, vamos criar uma lei aí, gente. Pelo amor de Deus. Ele mostrando o abdômen de camisa. Você é otakué. Tô entendendo. Como é que é? Como é que é? No finalzinho? Ai, sacola! Achei engraçado ele mostrando o abdômen de camisa, né? Ele olha o meu abdômen, como é que tá truncado. Vou vendo. Tá dando pra ver aí. Massa. Caramba! Não, tava mais bonita antes. Me desculpa. Me desculpa, meu amor. Meu amor, ó... Puxa assim, ó... Ai, me dói o coração, mas tava lindíssima antes. Quando botou as coisas, eu acho que ficou assim um pouco a mais. Concordo, Patrick. Às vezes as mulheres têm vergonha de aparecer sem maquiagem, né? Só que muitas vezes, eu já vi muitos casos da mulher ser mais bonita sem do que com maquiagem. Só aquela maquiagem básica, né? Isso. Que é isso aí, menino? Nossa, isso deve ficar uma delícia, cara. Eu gosto quando a comida dá uma queimadinha assim, sabe? Quando vai fazer o sanduíche. Dá aquela queimadinha assim. Num misto quente. Ah, a boca chega em gelada, hein? Ih, ainda meteu o duplo blícipe. No finalzinho, o duplo blícipe. Como é, rapaz? Duplo blícipe. É o combo completo aí, né, mulherada? Cara, além de bonito, saber cozinhar ainda... Pô, vocês querem mais o quê? Eu sou bonito, sei cozinhar, ainda tem uma rolinha. Ei, 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 ei. Eu lhe falei, rapaz. Família brasileira, assiste esse canal. Não fala essas baixarias, não, velho. Tu é o primeiro a falar baixarias. É verdade. Fecha os seus dentes, que eu não sou dentista. Cara, moreno. E ela se esfrega no banco. Vamos voltar, né? Ah, o que chamou a atenção foi ela se esfregando no banco. Porque é isso aí, moça. É pra deixar o cheiro, hein? Ela ia se enxergar no banco assim, ó. Esfregando no banco. Duas esfregadas e o gênio sai da lâmpada. Rapaz. Então me traz um vinho, eu quero o seu toque, sentir seu cheiro. Eu sou teu ouro. Dezoito quilates. É que eu não sou para o seu passagem. Não, não mande um beijo pra mim, não, por favor. Porque eu já tô quase me apaixonando. Você ainda manda beijo pra mim, eu fico... Ah, 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 meu Deus. Não dá, pixão, eu dou uma tremedeira assim. Ah, meu Deus, que homem. Não, comigo não dá nada, não. Dá não, nem um saco duro assim. Que nada, nada, nada. Eu também não dou, não. É só, eu falei só pra falar. Que macho, rapaz? Beautiful day, eh? Como é a conversa, garota? Eu me fudei. Not done yet. Eu me fudei tu, meu amigo. Não é o dia, não. E é uma só que ela deve falar. Mas eu falei que só dava um, ela enganchou. Agora tora essa de baixo aí. Essa aqui tá apoiando. Corta ela que eu quero ver. Imagina você tomar uma tapa de uma mulher dessa. Meu amigo, o cara não procura rapariga mais num. Tava olhando pra quem? O cara, não, amor, foi sem querer. Ela passou na minha frente a ser olhada. A mulher fica logo cego de um lado. Nunca mais ele vai olhar pra outra. Olha o namorado dela aqui, ó. Ih, rapaz, a mulher tá melhor que você, vô pai. Tá melhor que você, vô pai. Ó. Tu é fraco, velho. Não, você é fraco. Não dê risada, não. A mulher tava torando ali de uma marretada só. Acho que tu viu o tamanho do pau desse cara. Então, rapaz? O tamanho do, o, o, o tronco que ele tava cortando. O tamanho do, aí tu tava olhando pro tronco dele. Ah. O tronco cortando ali. Ei, rapaz. Tava olhando aí de olho no tronco do cara. Tu achou maior, então, o tronco dele. Aí, dentro. Aí. Achei, rapaz. O que que é isso aqui? Que é isso aqui, produção? Essa coisa de artista. E sei que eu não sou nenhum. Uma rapaz. Descaração. Botaram a minha mulher aqui, velho. Vou poder eu cantar. Desmorte e derrubo. Todo esse lugar. Passa. 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 Aí não faz um negócio desse, não. Que eu fiquei emocionado. Passa. 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 Fiquei emocionado, velho. Porra. Não faz um negócio desse, não, porra. Ih, vai chorar. Vai chorar, ó. Sou apaixonado, porra. Pera aí, vô. Só me recompor aqui. Porra, velho. Aí tu me fode, porra. Por que que eu fiquei emocionado assim? Ih, chorou, ó. Chorou, ó. Pera aí, porra. Em pleno Brasil, porra. Olha pra aí, ó, velho. Olha pra aí, ó. Tarinho, um negócio desse aí, ó, velho. Nossa. Não sabia que isso ia me pegar assim, não. Deixa eu baixar aqui que deu até um calor, menino. Deu calor, bicho, hein? Vixe Maria. Rapaz, eu nunca vi o Patrick chorando, velho. Pois é, pra você ver o que o amor não faz, né, velho. Eu vi a mulher aqui. Porra, eu fiquei todo me derretendo, todo, velho. E aí, produção, você vacilou comigo. Não tá certo. Você vai ver. Pronto, mas botou a mulher mais gata que podia botar. Aí você acertou. Miserável. Chega a suer, velho. Oh, que bonitinha. Oh, que fofinho. Chegou bonitinho, vamos botar ela aqui. Nossa. Vamos pro próximo. Me ligo, nem ele querendo ser feio, ele consegue. Olha pra aí, velho. Ele se esforçou, ele falou não, velho. Não humilhar, rapaziada, né? Vou botar uma touca de vovó, uma falda. Casplay de Dona Benta. Mesmo assim, o cara continuou bonito. Você vê como é que são as coisas. Tem gente que se esforça pra caralho e não consegue. O cara... Tá ligado? E chorou pro cara também, foi? Não, tô secando do outro, da... Ih, rapaz. Deu uma peria. Oh, rapaz. Seu atalho. Pera aí, chauquinha. Como é o nome dessa mulher? É... Não sei. Bunda é o nome dela. O nome dela é Raba. Lapa de Begazorra. Dois mortal dela e eu já perco o combate. Pó. Gostei. Essa foi nova, hein? Inventou agora, foi? Foi, foi. Dois mortal e ele perde o combate, rapaz. Mas aqui é street e fight, tu tá ligado, né? Não, pô. Não estraga minha piada, não. Dois street e ele perde o fight. Não, mas não tem a mesma graça. Não. Dois mortal e ele perde o combate. Foi bom, cara. É sim. Faz até pena, né, rapaz? Um rapaz tão bonito, tão charmoso desse ser um agressor de mulher. O quê, rapaz? Do nada. Só pra rebaixar o cara, tá ligado? Não, é bonito sim, mas aí agrede-me aí, ó. Isso aí, pô, mau caráter. Não, fofinho, dando risada, não vá, não. Aí, porra, velho. Não conhece ele aqui, agressor. Ah, velho, mãe. Pera aí, produção. Não bota um negócio desse assim, não, pai. A mulher não é, né? Não, aí vai ter que botar um... Um embaçamento aí, meu. Não tem condição, não. E ela vai dançar o vídeo todo mesmo. Vai virar de costa agora. Não vire de costa, não. Isso, graças a Deus. Como Deus é maravilhoso comigo. Obrigado, senhor. Se de frente ela quase mata uma, indo de costa. Ah, pô, não é isso que eu tô lhe falando? Produção, bota embaçado aí, da metade pra baixo. Ignorância não pode mostrar assim, não. Senão o YouTube, ó. Rapaz, e é no ritmo da música. Limpou? Não limpou. Ei, meu amigo, tá sujo ali, ó. Vote, vote agora. Fez tanta presepada, a ui. Aí jogou pra cima, deixa o negócio sujo, e aí? Tá demitido! Aí, ó. Nossa, esse vídeo tem uma vibe de... 11 horas da manhã. Ela tá arrumada pra ir pra escola à tarde. 12 horas é a hora que ela entra na escola. Passa aí 6 horas. Não passou uma vibe assim? Lembrou minha infância. E tua infância, tu nunca nem estudou, vagabundo? Mas eu vi o menino indo pra escola, assim, quando era criança. Pô, véi, que saudade da escola, né? De se arrumar assim, pá, ver os colegas, meio-dia. Pronto, já passou essa vontade, graças a Deus. É bom que essas vontades doidas, assim, dá e passa logo, né? É aquele cara que dança com a cintura, ó. O cabelo de encaixeado. Quer ver? Que a produção adora ele, ó. Errou! Errei. Peraí. Peraí, mano. Que desgraça. Vai pular de bungee jumper. Acaba a tacar a corda de bungee jumper pra se espindurar e fica lá. Peraí, pô. O Ibama vai lhe pegar a avu sacana. Por quê? Tá criando cobra escondida aí. Ele gosta de criar uma cobra, né, rapaz? Ai. Só lá, sotaque. Ele gosta. E aí. Rapaz, como é linda essa, hein, viu? Caralho Pera aí, esse final aqui foi ela que fez Pera aí, que eu tô me babando O que que tá acontecendo com ele? É por causa da azia Será? Acho que é a azia que eu tô sentindo, né? Que eu tô botando pra voz Pera aí, rapaz Cuspiu de mim Foi mal, desculpa De novo Essa música não enjoa não, é? Diabo de Thor, meu amigo Você tá pra Chapolin Fique na sua, Chapolin Dá no máximo martelinho de ouro No máximo, assim, estourando Martelo de Thor Ximara Tá amarrado em nome do senhor Pra que que eu posto esses vídeos no TikTok Olha o que foi Não tem necessidade nenhuma Não tem necessidade nenhuma Mulherada, deixa eu falar uma parada pra vocês Bem calmo, bem tranquilo mesmo Só pra entrar no subconsciente Pra vocês verem que eu tô falando sério Esses tipos de vídeo aqui São os piores que você posta na rede social É uma coisa assim Que você tá ali no seu íntimo Indo dormir Sei lá o que que essa mulher vai fazer Toda bonitinha Aí o cara olha uma desgraça dessa Cara, porra, véi Cês tão me entendendo? Calma, vai se acabar Pois é, pô Não há necessidade de fazer isso com o rapaz Esses videozinhos assim É pior do que aquelas fotos produzidas Arrumadas, não sei o que O homem não liga tanto não O homem gosta mais assim Desse jeitinho assim Aí quebra as pernas do cara, véi Assim lá embaixo É ou não é produção? É sim Tô lhe dizendo Parabéns, viu, meu irmão? A dança bem, viu? Valeu É nóis Valeu Vim dar uma toga Pode bater uma foto com você? Valeu Tchau Idival Verde é você? Essa não tá verde, não Pô, essa não Como é que é o negócio? Eu ia fazer uma piada aqui Mas me atrapalhei todo A mulher, ele confundiu Muita beleza, né, pixaninha? Daí a gente fica meio confuso Eu ia fazer uma piada E mendei com a outra E do fim, não fui porra nenhuma Ninguém entendeu Foi zoa de nada É melhor ficar na sua mesmo Não mexer com minha mulher Pô, coitado É só você dançar, tá? Rapaz, só tem Pera aí, né? Sim, tá bom Valeu Ô, rapaz Dança demais Valeu Mas tem que acabar o vídeo aqui Dá pra fazer isso aí, porra Eu vou falar a parada E você completa, pixaninho Vá Aqui só tem dan Dá ré sorrindo Não, rapaz Dança Mas é isso aí, rapaziada Se você se divertiu com esse vídeo Deixa o like E tchau, até o próximo